Oi meninas, tudo bom com vocês? Pra vocês que não me conhecem, meu nome é Alba, eu sou Pim, seja muito bem-vindo ao meu canal Pra você que é novo aqui, seja muito bem-vinda também, sou grata por você estar aqui E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum tipo de notificação Bora pro vídeo! Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimas E hoje, como vocês já viram aí, hoje vamos fazer a lembrancinha da Moana E eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer E desde já, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum tipo de notificação E não se esqueça, pra você que não me conhece, meu nome é Alba, eu sou Pim, seja muito bem-vindo Se você é novo aqui no canal, eu sou muito grata por você aqui, tô muito feliz, seja bem-vinda Então é isso, bora pro vídeo! Hoje também, meninas, eu quero que vocês economizem nas lembrancinhas de vocês E que façam uma coisa muito legal, que façam uma coisa que vai realmente alegrar os seus convidados E o aniversariante, que é o que mais é importante, né? No nosso caso aqui, aniversariante Então, essa lembrancinha da Moana, vocês vão precisar de uma bolachinha como essa aqui Essa bolacha aqui eu comprei no açaí, eu paguei um real, um real e nove nela Que sai barato no final das contas, né? Pra você fazer E eu espero que seja de inspiração pra vocês E vocês vão precisar Dessa fita de sisal aqui, eu comprei esse rolo aqui Vocês vão precisar também Dessa fitinha aqui, ó Que é de lantejoula Na cor marrom, ó Vocês vão precisar Vocês vão precisar também De conchinhas, ó Aí é o gosto de vocês, né? As conchinhas, vocês que sabem Que vocês gostam Vocês vão precisar também dessas conchinhas aqui, ó Que eu achei melhor Na cor dourada Vocês vão precisar Vocês vão precisar também Dessa... A letra do nome, no caso O nome da aniversariante é Chloe Ela é minha netinha Ela vai fazer três aninhos E vocês vão precisar também, meninas Dessa fita aqui, ó Laranja E vocês vão precisar também Dessa outra fita aqui dourada Que eu quero usar um dourado também Pra dar um arzinho mais sofistiquê, né? Aí vocês vão precisar também De uma tesoura, né, meninas Vocês já sabem Essa daqui é a tesoura nova que eu comprei E vocês vão precisar também do EVA O EVA eu vou usar esse tom aqui de verde Vocês vão precisar também Nessa eu vou usar esse EVA verde Bom, meninas Então, bora lá Vamos começar a lembrancinha Eu fiz assim Eu coloquei aqui A embalagem, né? Aí virei aqui ela E aqui tá Aí eu já vou cortar Eu vou cortar mais ou menos Deixa eu ver Aqui Vou cortar aqui E vou até onde eu quero Que é aqui Aí aqui já vou fazer o corte aqui, ó Aí vai dar certinho Porque eu tô Porque eu tô querendo Bom, meninas Aí você cortou, né? O tamanho certinho Que é esse aqui Aí vocês vão virar assim Pra colar, ó Aí já ficou um pouco maior ainda Mas não tem problema Então vamos passar a cola Bom, meninas Agora vamos passar a cola quente Vou passar primeiro ela aqui, ó Não tem problema Isso não altera o sabor Do alimento Ou estraga Qualquer coisa assim, tá? É mais ou menos Pra ter uma firmeza mesmo Pronto, meninas Tudo que a gente já Agora vamos colar aqui Agora, ó Passa aqui a cola quente aqui Passa a cola quente aqui E vamos fechar As duas partes E nós vamos usar, meninas Essa fita aqui, ó Vamos usar essa fita aqui agora Ó, vamos colar aqui A cola quente Vamos passar a fita Aqui O pedacinho que sobrar A gente coloca aqui atrás, ó E aqui também A gente faz Eu não vou enrolar Eu acho que não precisa Você colocar em tudo Mas se você achar Melhor Você pode colocar em tudo, tá? Eu só coloco até aqui mesmo, ó Vamos colocar o outro lado também Esse lado aqui Aí vamos cortar aqui Nós vamos colocar outra fita Que é essa aqui Aí eu vou fazer assim Vou colocar ela assim Mais ou menos Onde eu sei que vai usar E aqui a gente vem E coloca Nós temos um negocinho aqui Tá Aí vamos cortar aqui Onde que sobrou A mesma coisa Eu vou colocar Eu gosto de colocar assim, ó Aí aqui eu vou colar na cola, ó Mas pode fazer diferente também, meninas Mais ou menos só uma ideia mesmo, ó Bom, meninas Tá ficando assim, ó Dessa forma aqui Agora Nós vamos colocar Essa fita aqui Que é a fita de sisal, ó Vamos colocar a fitinha de sisal A fitinha de sisal Eu vou medir mais ou menos O tamanho que eu fiz Do espaço aqui, né Esse espaço aqui, ó Vou medir mais ou menos Esse espaço Pra eu colocar ela aqui também Aí o que eu fiz? Eu coloco, né Vou tirar aqui Coloco E vou girando assim, ó Pertinho da outra, né Até um tamanho que eu vejo Que tá legal Faço um pinguinho de cola Aqui por cima, ó Bem pouquinho E coloca ela por cima Põe a outra ponta também Pra não ficar solta, ó Arruma aqui bonitinho E fica assim O outro lado A mesma coisa Você vem aqui, ó Você pega a outra parte Você vem Você mede mais ou menos Aonde você quer E aí você vai só rodando Vou tirar aqui Ó Faz a mesma cor Corta o pedacinho Pega um fiozinho De cola Só E cola um pedaço E cola o outro pedaço Tem que colar Os dois pedaços Viu, gente? Senão solta E fica dessa forma aqui E fica assim, meninas Agora vocês vão pegar Essa pedraria aqui, ó É uma pedraria Na verdade Isso aqui é uma concha Na verdade Aí você vai colocar Uma aqui desse lado E você vai colocar Uma aqui do outro lado Ó Assim Olha só E tá se formando A nossa lembrancinha, meninas Olha Essa lembrancinha Ela é barata, né? Não vai sair algo caro Pra vocês E seus convidados Tenho certeza que vai amar Agora vamos colocar o laço O laço a gente vai fazer Mais ou menos assim, ó Eu coloquei mais ou menos Aqui Ele aqui Mais ou menos A ideia que eu queria, ó Que era essa aqui mesmo Que ele ficasse jogadinho Pra cá E Põe um pinguinho de cola Aqui no centro Essa forma que eu achei Mais fácil, tá? Eu coloquei um pinguinho De cola aqui no centro Ó Aí eu vou colar O outro pedaço aqui Esse pedaço vem pra cá E esse pra cá Ó Vamos cortar aqui Quando você mais ou menos Fez o lacinho Você vem aqui, ó Corta aqui Deixa eu ver aqui Mais ou menos Que eu acho que tá legal Assim, ó Ó Ó Aí coloco mais um pinguinho de cola Aí eu prendo Aí eu prendo uma perninha E prendo a outra perninha Vai ficar mais ou menos assim Aí eu pego uma conchinha Assim, meninas Olha Pega essa conchinha Pra arrematar o lacinho Aqui no meio Ó E lembrando vocês Se vocês quiserem um vídeo De onde eu compro, né Eu mostro pra vocês Eu faço um vídeo Gravo pra vocês Ó E ficou assim É esse jeito que eu queria mesmo Aí eu peguei a letra do nome dela Ó A letrinha do nome dela Eu vim aqui E colei aqui Em volta Aqui, ó Aqui a letrinha do nome dela Coloquei aqui em cima E pra dar um charmezinho Pra dar uma arrematada Eu coloquei mais uma Uma Conchinha, ó Aqui em cima Bom, meninas E ficou dessa forma aqui, ó Ficou assim a nossa lembrancinha Eu achei que ficou incrível Deixa nos comentários O que vocês acharam E eu peço Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Deixe seu like O like de vocês É muito importante Pra outras pessoas Receberem nossos vídeos, tá Então é isso, meninas Fiquem com Deus Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau